Olá, o TV Campus Entrevista está no ar. No dia 27 de outubro, acontece o primeiro torneio intermunicipal de basquetebol em cadeira de rodas. Para falar sobre o evento, eu recebo no programa de hoje, Luciana Palma, professora do Centro de Educação Física e Desportos aqui da UFSM e coordenadora do Núcleo de Apoio e Estudos da Educação Física Adaptada, o NAEF. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada mais uma vez. Bom, professora, o torneio vai ser realizado pelo Núcleo, pelo NAEF, juntamente com a equipe Forças Sobre Rodas. Como é que surgiu a ideia de organizar esse torneio? Bom, na verdade, esse torneio vai ser tanto de handball quanto de basquete. Nós temos a equipe Forças Sobre Rodas, ela é uma equipe de... a formação inicial foi de handball, tanto que já disputou o Campeonato Brasileiro e tudo mais. foi lançado um desafio pelas equipes iniciantes aqui no Rio Grande do Sul, que vão estar presentes no torneio. Lançou para... nos convidaram para ir jogar basquete em amistosos e torneios. E aí a equipe, na verdade, a equipe Forças Sobre Rodas, está se transformando também numa equipe de basquete. Então a iniciativa foi das outras que estão se formando no Rio Grande do Sul para começar esse... na verdade, fortalecer a modalidade. Professora, qual a importância de criar um torneio como esse direcionado às pessoas com necessidades especiais e também que incentiva essas pessoas à prática do esporte? Na verdade, o esporte já é um grande incentivador para quem pratica normalmente. E para essas pessoas se inserirem numa modalidade, numa prática diferenciada daquele cotidiano, do dia a dia, que foca mais na necessidade, naquela questão de muitos que se acidentaram e que ficaram na condição de deficiência, é de máxima importância a inserção no esporte, porque ele mostra um novo caminho, um novo olhar, uma nova vida, digamos assim, utilizando a palavra que eles mesmos usam. A partir de que eu comecei, eu entrei no projeto, eu visualizei uma nova forma de viver a partir da minha condição de deficiência. Então é uma nova opção de vida. Isso é o que eles comentam. Professora, quais serão as cidades que virão até Santa Maria para a disputa do torneio? E como é que vem sendo o trabalho desenvolvido nessas cidades? Bem, na verdade, as equipes, ou as cidades que irão participar, é Livramento, Panambi, São Gabriel, Santa Maria, e Manuel Viana, que vem com alguns da equipe que vão se inserir nas outras em função das condições, não tem condições de trazer toda a equipe. O trabalho ainda é muito inicial. Esses grupos se formaram através de associações nas cidades, que é diferente do nosso caso, que se formou dentro de uma universidade. Nestas cidades, são de instituições especiais de ensino, ou de associações específicas de deficiência física, e estão formando, tem outras atividades nas associações, e agora começando com o esporte. Então, iniciativas dos próprios atletas, digamos assim. Professora, como um dos organizadores do evento, o NAEPA já tem alguns, já vem de mais de duas décadas, se não me engano, quase duas décadas dentro da universidade. Como é que surgiu o núcleo? O núcleo surgiu de uma iniciativa de alguns acadêmicos que trabalhavam em escolas de ensino especial, ou com esporte em clubes. E nós tínhamos o professor Sérgio Carvalho, dentro do Centro de Educação Física, que trabalhava nesta área. E o professor Ciro Kinnakfus também, que foi o primeiro professor que iniciou um trabalho de natação, ou de atividades aquáticas, com esta população. Então, esses dois professores e um grupo de acadêmicos se uniram, na verdade, para começar um trabalho nesta área, e fazer um direcionamento para a área da educação física. E hoje nós temos, tanto para a área da licenciatura, quanto do bacharelado, então, projetos de pesquisa, de ensino e de extensão. Atualmente, que atividades o NAEPA desenvolve, e também em que equipes o núcleo trabalha hoje? Bom, falando de equipe, nós temos, então, a equipe Força Sobre Rodas, que é uma equipe que se formou em 2008, o projeto começou em 2007. Em 2008, formou a equipe Força Sobre Rodas, o FSM, de handball. E este ano, faz mais ou menos uns três meses, três a quatro meses, começou a mesma formação de handball, agora é a formação do basquete. Então, essas duas modalidades na mesma equipe. Então, é um desafio para nós, enquanto professores, também trabalhar duas modalidades em nível de competição. E projetos, nós temos projetos de extensão, temos o programa Piscina Alegre, que tem cinco projetos, que atende desde bebês com deficiência até cinquenta e poucos anos, com diferentes deficiências, diferentes níveis. Nós temos o tênis em cadeira de rodas, o handball, então, como prática de lazer, o basquete agora. Nós temos o programa Segundo Tempo, que também é financiado pelo Ministério, e que nós desenvolvemos tanto nos projetos da universidade, quanto nem instituições de ensino especial, que nós temos a parceria, então, com a Escola Antônio Francisco Lisboa, e com a Associação Colibri. Então, e nós temos o GoBall, que é um outro projeto, e esta modalidade esportiva é voltada para cegos, né, ou pessoas com baixa visão. E que nós temos a parceria, então, com a Associação de Cegos de Santa Maria. Bom, professora, a equipe de handball aqui da UFSM conquistou já alguns torneios em nível nacional, e também teve até atletas convocados para representar o país em outros campeonatos, né. Qual tem incentivo de outras universidades nessa relação com o esporte para pessoas com necessidades especiais? Hoje, eu diria que as universidades, elas estão enfocando muito, e apoiando muito essas práticas ou essas iniciativas. Mas aqui, a equipe Força Sobre Rodas é a primeira equipe de uma universidade federal, né, no handball em cadeira de rodas. E a primeira equipe do Rio Grande do Sul, né. Então, acredito que isso foi um destaque em nível nacional. Quando nós participamos dos campeonatos brasileiros, né, e tivemos atletas convocados para a seleção brasileira, isso foi uma questão, assim, muito importante para nós aqui da federal, por acreditarmos mais ainda que o nosso trabalho estava surtindo efeito, né. Mas as universidades, hoje, elas estão inserindo mais trabalhos, enfocando mais na área do esporte, e mais ainda agora, né, com a questão das Paralimpíadas chegando aí, e o basquete sendo uma modalidade paralímpica. O handball ainda não é, mas está com perspectivas muito fortes de se tornar uma modalidade também paralímpica, né. Na próxima Olimpíada, já? Serão feitos alguns testes na próxima Paralimpíada, né. Professora, em cima disso, até gostaria que a senhora analisasse esse crescimento do esporte paralímpico no Brasil, se não me engano, na última Olimpíada, desde Atenas, em 2004, quando eu me lembro que o Clodoaldo Silva ganhou um pouco mais de destaque na mídia pelo desempenho dele em Atenas. Em 2012, o Brasil, se não me engano, foi o sétimo no ranking de medalhas. Como a senhora enxerga esse crescimento do esporte paralímpico no Brasil? É, ele está pelas iniciativas, né. O Comitê Paralímpico Brasileiro, ele tem feito, criado metas, e essas metas estão sendo alcançadas, felizmente, né, com grande incentivo do governo federal também, por essas iniciativas pequenas, né, nas universidades federais, através de estudos também, em pesquisas, mas o esporte paralímpico e para nós é uma felicidade, né, por mais que tem muitas pessoas que são contra a questão da competição, porque é uma questão de exclusão na área da deficiência, mas para eles, para as pessoas, para os atletas que fazem esses esportes, esses diferentes esportes, é uma maneira também de mostrar não só a superação da deficiência, mas que eles são eficientes também e que são capazes de mostrar, né, a todas as pessoas e principalmente as pessoas que fazem parte do círculo do convívio mais próximo, que não é em função da deficiência que limita a vida deles, né, e é pela deficiência que eles mostram a vida. Então, o esporte vem transformar isso e a competição é muito importante para eles, porque mostra que eles realmente são capazes, mas não uma competição que muitos são contra em relação à questão da exclusão, uma competição que para eles é vencer eles mesmos, né, e isso que tem se evidenciado. E o Comitê Paralímpico vem colocando metas e a meta vem sendo cumprida em todos, desde Atenas, né, foi colocado e com incentivos, com as universidades estaduais e inclusive as particulares incentivando também muitas pesquisas para a iniciativa na questão do rendimento, né, então, nesse sentido. Professora, o torneio acontece então o próximo dia 27 aqui no ginásio 1 do 7, se eu não me engano, como que vai ser o horário? Bom, na verdade, só gostaria de fazer uma observação que todas as equipes que irão participar no domingo são equipes formadas já em basquete, né, começaram com a modalidade de basquete e nós somos uma equipe de handball. O desafio que eles nos lançaram tanto para amistosos quanto de torneio, como teve recentemente o torneio em livramento, foi de nós sairmos daqui para jogar basquete e nós aceitamos o desafio. E, neste domingo, nós lançamos um desafio às outras equipes. Nós vamos jogar basquete, vai ter o torneio de basquete, mas eles também vão ter que jogar handball. Então, fazer essa troca para incentivar mais ainda, então, não só a modalidade de basquete, que já é tradicional, mas o handball também, que é uma modalidade muito interessante. Então, vai ser no domingo, com abertura às 9 horas, o início dos jogos às 10 horas, vai ser todo dia, né, vamos ter o handball pela manhã, em princípio, o basquete à tarde, com as várias equipes que estarão presentes. É um convite quem quiser acompanhar. Um convite, isso aí, para que todo mundo, toda a comunidade acadêmica e não só a comunidade acadêmica, mas a comunidade de modo geral está convidada para ver um evento diferente, uma modalidade diferente, né, mas muito interessante de ser observada, assistida, enfim, fica o convite para todos. Professora Luciana, gostaria de agradecer sua presença aqui no TV Campos Entrevista e desejar um ótimo torneio no próximo dia 27. Muito obrigada, obrigada a vocês da TV Campos, que sempre nos apoiam em todos os eventos, enfim, muito obrigada. O TV Campos Entrevista fica por aqui, você pode rever este programa em horários alternativos na nossa grade de programação e no canal da TV Campos no YouTube. Até mais!